Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Seguinte, meu povo parda ousada chegando na área, como vocês sabem, pra falar de campo de bola, do que acontece dentro das quatro linhas e falar de um jogo que não poderia ser diferente, né? O jogo que todo mundo que tá ali em torno do Atlético trabalhou muito pra chegar, pra conseguir ultrapassando ali as dificuldades ao longo das competições, sabe? Não vamos achar que o ano do Atlético foi simples, muito pelo contrário, foi um ano de muitos percalços aqui no Três Pontos. A gente acompanhou absolutamente tudo e, pô, desde aquele choro contra a Lidu, existe uma ansiedade muito grande pra que essa semifinal chegue logo, pra gente vivenciar esse tipo de disputa. Então, no final das contas, eu acredito que todos estamos muito ansiosos, né? Então, vem comigo pra gente entrar nesse vídeo. A gente vai pra Monte Videl antes da decisão, né? Acho que o Atlético é o único clube que tem esse privilégio de já fazer a viagem, já ir conhecendo essa trajetória aérea, mas no final das contas, falta um caminho muito grande ainda pra gente chegar na final. O fato de estar na semifinal não significa que a gente tá com o pezinho ali na decisão, não, muito pelo contrário. Pra isso, a gente tem que passar do bom penharol, um penharol de jogadores experientes, como Max Pereira, Kevin Dawson, Walter Gargano, o próprio Cepelini, já um jogador que já tem uma rodagem muito boa e de uma geração jovem extremamente talentosa. Eu acho que a gente precisa bater muito nessa tecla, porque é um dos grandes elementos do jogo, né? A gente vai olhar pra essa geração do Penharol e falar, porra, velho, realmente, os caras são muito diferenciados. Mas, agora falando um pouquinho de Atlético e trazendo o vídeo pro nosso lado, eu acho que quando a gente chega em uns momentos decisivos, assim, na temporada, existe muita expectativa pelo título e eu acho que a expectativa é extremamente normal. Eu quero deixar muito claro que eu não acho que se o Atlético não conseguir o título da Sul-Americana vai ser uma temporada jogada fora. Muito pelo contrário, foi uma temporada acima da média e pode continuar sendo, né? Pode se consolidar como uma temporada histórica pelas rodadas na fase de classificação ali do Campeonato Brasileiro, entre os seis primeiros, pelas campanhas nas Copas, né? Que foram campanhas realmente muito boas, mas eu acho que uma pergunta muito importante a se fazer nesse momento é Beleza, o Atlético chegou até aqui. O Atlético tá preparado pra seguir em frente? Porque até aqui foi um campeonato, e um campeonato muito difícil, onde o Atlético teve que se superar, onde o Atlético teve que consolidar o modelo de jogo e, ao longo dessa trajetória, mudar esse modelo de jogo e ir se adaptando aos diversos cenários que uma temporada muito desgastante ela existe, sabe? Então a maneira do Atlético jogar a primeira rodada ali contra o Alcães é uma maneira do Atlético jogar completamente diferente essa semifinal contra o Penharol. Então, no final das contas, acho muito interessante a gente fazer essa retrospectiva e fazer uma avaliação, né? Tá preparado? Não tá preparado? Vamos começar com o goleiro Santos, acho que o Santos é um caso à parte assim no Atlético porque é um ídolo, porque é um jogador extremamente consolidado com a camisa do clube mas acho que não viveu um grande ano, acho que não viveu uma temporada tão boa de muitos altos e baixos, principalmente ali numa fase no Campeonato Brasileiro onde a gente enfrentou Bahia, onde a gente enfrentou Chapecoense eu no final das contas, eu vi um Santos oscilando muito mas acho que ele chega num momento interessante o jogo contra o Santos do Adebar foi muito bom ali na Copa do Brasil vem sendo seguro, não vem tendo muita responsabilidade nos gols então acho que entre vários altos e baixos ele chega num estágio que não é o melhor Santos que a gente conhece mas é um cara que é suficientemente decisivo e muito melhor que o goleiro do Pearol que é um ponto a ser levado em consideração então Santos, tá pronto? Acho que tá laterais, essa é a conversa que eu queria ter eu confesso que quando eu imaginava lá antes da temporada começar esse Atlético de 2021 eu imaginava um protagonismo maior para os laterais, sabe? ainda acreditava que ia ser o Kelvin o titular é uma decisão e uma aposta muito triste a gente olhar para o Kelvin e saber que ainda não foi o ano do Kelvin são muitos anos esperando com que esse processo desabroche e o Kelvin viva esse momento dele então no final das contas, acho que o fato do Kelvin perder a vaga depois de um bom momento, acho que o Kelvin performou muito bem mas acho que o Marcinho é muito melhor que ele e apesar das várias críticas e de algumas falhas também o Marcinho é um lateral interessante o Marcinho é um lateral que vence a maioria dos seus duelos ou seja, supera os caras que tentam driblar o Marcinho supera os jogadores que entram em dividida com o Marcinho, sabe? então o Marcinho vai melhor do que os jogadores que ele está marcando é um cara que tem muita criatividade o lateral com mais assistência no Campeonato Brasileiro cria muitas oportunidades oferece muito diálogo um passe meio decisivo por jogo é uma meta muito boa então apesar de todas as críticas, acho que o Marcinho toma essa vaga do Kelvin e é um dos jogadores que eu mais confio para esse tipo de jogo para marcar um Facundo Torres para marcar um Canobio é realmente um jogador bem acima da média aí a gente vai para o outro lado para mim, esse cara que está aqui na parede é um craque, é um absurdo é um dos jogadores mais diferentes que eu já vi jogar não só na posição, mas no futebol brasileiro sempre foi um cara extremamente talentoso mostrando seu poder de criatividade mostrando sua capacidade de desequilibrar os mais diversos contextos, sabe? e o Abner faz uma temporada muito boa que eu acho que é presenteada por exemplo, com a convocação para as Olimpíadas então, das laterais eu também dou o check assim como o goleiro Santos estamos preparados podemos ir contra o Peerol tranquilos que esses caras vão dar conta do recado acho que a gente vive um momento conturbado na zaga é uma zaga que sofreu muitos gols é uma zaga que perdeu aquele senso de confiança que a gente já teve nele, sabe? antes era óbvio falar qual era a zaga do Atlético o Thiago Eleon e o Pedro Henrique não tinham nem conversa ainda mais pela temporada que os dois fizeram em 2020 barra 2021, né? mas as coisas mudaram as necessidades mudaram existia uma queda muito grande de desempenho principalmente do Pedro Henrique e hoje a gente chega quanto o Peerol não considero que a gente está preparado, sabe? eu acho que se a gente for fazer uma avaliação talvez Nicolas, Façon e Zé Ivaldo estejam até a frente pelo menos nas últimas atuações do que o Pedro Henrique Thiago Eleon incontestável, ídolo mas pensaria no esquema de três zagueiros principalmente tentando ter uma jogada de saída de bola mais límpida sim, sabe? isso parte principalmente da entrada do Façon e do Nicolas acho que o Zé consegue ajudar mas dentro desse sistema defensivo eu acho que a gente precisa jogar com linha de 5 porque foi assim que o Peerol sofreu muito contra o Fênix eu pensaria no Thiago Eleon e outros companheiros que não fossem o Pedro Henrique mas acho que esse momento de instabilidade é muito real mas muito real mesmo, sabe? volantes, meias e ataque é o que falta, né? a gente já montou nossa linha de 5 volantes outro setor assim que tivemos muitas mudanças, né? Christian já foi titular absoluto Cittadini já foi titular absoluto Richard já performou muito bem agora a gente tem uma presença maior do Eric alguns zagueiros já fizeram parte aí o Juninho que tá se vindo da base também já foi titular então no final das contas eu vejo um Atlético também num setor de muita instabilidade acho que hoje a gente encontra um perfil não de um jogador específico mas de uma posição que são jogadores de mais pegada que preenchem bem no meio campo ah, Thiago mas o Eric chega muito mal no ataque ah, o Richard Aliento na saída de bola mas na hora de perseguir de pressionar de encurtar espaço de proteger a área eu acho que são jogadores que pelo menos no momento que eles atuaram juntos dentro desse modelo de jogo foram muito bem mas óbvio Christian ainda é uma opção o Fasson jogando mais à frente pode ser uma opção o Cittadini acho que é uma opção extremamente confiável e costuma crescer nesse tipo de jogo então no final das contas Zé Volance acho que tá melhor que a Zaga mas eu não consideraria preparado agora os meias a gente que já jogou com três meias já jogou com dois meias acabou que com a saída do Vitinho e a não consolidação nem de Pedro Rocha nem de Carlos Eduardo o Jader ainda é muito novo também sofreu a lesão não viajou por Uruguai a gente tem Nicol e Terence como nossos protagonistas técnicos nossas referências técnicas jogadores um pouquinho diferentes o Terence sendo esse enganche sendo esse camisa 10 sendo esse cara de agressividade de entrada na área e oferece muitas possibilidades a partir daí então é um jogador que chegou na temporada e vem performando muito bem um jogador que inclusive veio no próprio Peral e você tem o Nicol como aquele ponta direita que traz o jogo pra dentro que tenta sempre ser criativo numa finalização de longa distância numa enfiada de bola então acho que essa posição assim como goleiro e laterais pode dar o check e o comando de ataque foi outra posição de extrema oscilação ao longo da temporada já tivemos Babi já tivemos Kaiser hoje parece que o dono da posição é realmente Guilherme Bissoli um jogador que volta muito bem do Cruzeiro marcando gols tendo é... tendo muitas possibilidades assim de de se enxergar um atacante que se imaginava desde a temporada passada mais pronto mais competitivo que disputa melhor interpreta melhor os jogos não se dá tão bem é... vira um segundo atacante então confiança também no Bissolinho então dentro desse cenário eu acho que a gente tem posições que a gente tem mais confiança posições que a gente tem menos confiança mas no final das contas o jogo não é separado assim em setores o jogo é um jogo coletivo e depende do do momento bom de todo mundo que tá em campo então toda a confiança pros jogadores do Atlético seja com o 3 Zagueiro seja com o 3 Volante seja com o 3 Meios independente de qualquer coisa acho que a gente já passou por muita coisa acho que a gente já amadureceu muito ao longo da temporada principalmente no fator de interpretar os jogos sabe e a partir daí eu acredito que a gente tenha tudo pra fazer um grande jogo classificar eu não posso gravar mas fazer um grande jogo com certeza